Gente, tô maratonando o Mad Max e é incrível ver o quão era bizarro esses filmes dos anos 80, né? Eu gosto muito, mas, gente, sério, eram umas roupas absurdas e esse filme, ele acontece em coisas tão horríveis, tão horríveis nele, e ninguém bota sentido no que tá acontecendo, como no 1, o Max ali perde o filho, perde a mulher e só dá uma, tipo, ah, que pena, chorei um pouquinho, voltou, sabe? É umas reações tão bizarras nesse filme, é muito interessante, porque a sinopse dele é um futuro distópico, não muito distante, né? Os recursos de óleo foram esgotados, o mundo está mergulhando numa guerra e tal, e aí ele é um policial ali, o Mad Max, e é tudo uma loucura, o filme já começa louco, e aí os vilões são muito bizarros, digamos assim, se fosse hoje em dia todo mundo ia ficar falando, e naquela época o pessoal adorava, né? Eu acho isso tão engraçado, eu acho que as pessoas acabaram ficando mais cri-cri, né? Ou de mimimi ao longo do tempo, mas enfim, gostei bastante. Tchau, tchau.